Como fazer burlas no lava-hash Primeiro você pula na pontinha até chegar no vulcão que solta fogo Aqui você pula na pontinha do vulcão até aquela escada Aqui você pula para o lado esquerdo e de um desce para o lado direito Aqui você pula para o lado direito e de um desce para a frente Aqui você pula e dá um desce para o lado esquerdo Aqui você pula na pontinha até aquele vulcão Aqui você pula na pontinha até ali na frente Aqui você pula para a frente igual eu fiz Aqui você pula na pedra ali do meio E aí ganhe sua partida Mas não faça isso que eu fiz Aqui você pula na pontinha do meio Aqui você pula na pontinha do meio Obrigado.